Alô amigos da TV Clube, muito boa tarde, seja bem-vindo, o Supersport está começando, a gente vai mostrar todos os jogos pra vocês dos nossos clubes e vamos começar direto com o Santa Cruz, que caça-rata é a sensação do Brasil, caça-rata meteu o gol lá na lusa, vamos ver aqui ó Segundo tempo de jogo no Canibé, cruzamento da direita, a zaga do Santa Cruz cochilou, melhor para a Rui Dinei que livre de marcação abriu o placar, portuguesa 1, Santa Cruz 0 O empate tricolor veio após a jogada que começou com o Renatinho, ele tocou para o Ziel que cruzou, Léo Gamalho cabeceou para o meio Carlos Alberto ganhou do zagueiro e tocou para Flávio, caça-rata deixa tudo igual, Santa Cruz 1, portuguesa também 1, foi o placar final do jogo Muito bem, Paredão, Santa Cruz e Vigo, dois pontinhos, dois empates e agora volta a jogar em casa na sexta-feira contra o Paraná, boa tarde Boa tarde Roberto, mas precisa ganhar e melhorar o futebol Está devendo muito ainda para o tamanho do Santa Cruz Eu espero já que nesse jogo com o Paraná, ele já comece a melhorar o futebol Muito bem, esse é o Paredão, daqui a pouquinho eu vou mostrar a vitória do Esportinho Medo, o time ganhou hoje E o Náutico Deton, tem um tal de careca aí que o cara está mandando ver, meu amigo Daqui a pouquinho a gente mostra Náutico, nosso esporte Sky Livre agora é Sky Prepago Livre, parabólica digital do Sky, que você recarrega quando quiser Para mostrar como é muito fácil e barato sua família ter Sky Prepago Livre em casa, a Claudia Leite tem uma excelente negociação para mostrar para você Está tudo aí? Pode conferir Tudo para você e sua família terem Sky Prepago Livre Explica melhor O Sky Prepago Livre é a parabólica digital da Sky Você compra equipamento que vem com os canais abertos e mais uma recarga de três meses São mais de 90 canais da Sky para você curtir com toda a sua família E depois? Depois o equipamento é teu, você faz a recarga dos canais quando quiser, parecido com um celular E quando não quiser, você continua tendo os canais abertos, entendeu? Peraí, isso não foi o combinado Mas como não? Claro que não, é muito mais barato que isso O Sky Livre agora é Sky Prepago Livre A parabólica digital da Sky que você recarrega quando quiser Toda família quer Sky Sky, você na frente sempre Adquira já, Sky Prepago Livre A parabólica digital da Sky O Náutico do diretor descobriu o tal de Rodrigo Careca O cara meteu o gol e o Náutico ganhou do Vila Nova Vamos ver aqui, ó O jogo entre Náutico e Vila Nova começou equilibrado na Arena Pernambuco E logo o time visitante chegou com perigo nesse chute cruzado de Ângelo A resposta deixou o torcedor alvirrúbido de cabelo em pé Careca lançou na área, a bola passou por todo mundo e foi em cheio na trave E teve mais bola no poste, o zagueiro do Vila falhou feio Marinho soltou a bomba que explodiu na travessão É, mas aos 34 minutos finalmente o Tibu achou o caminho das redes Raí lançou, ele Carlos cabeceou para o meio da área E Careca usou a cabeça para fazer Náutico 1, Vila Nova 0 No segundo tempo Marinho mandou ver e após o desvio quase saiu o segundo gol do Náutico O Vila Nova resolveu partir para o ataque em busca do empate Forlan cruzou e assustou a defesa alvirrúbida Susto o torcedor teve quando o zagueiro Flávio deu esse drible dentro da grande área Corajoso o garoto, hein? A tranquilidade alvirrúbida veio logo, cobrança rápida de falta Vinícius tocou para Careca, ele fuzilou o goleiro Kleber Náutico 2, Vila Nova 0, revés o gol É, e Careca por muito pouco não marcou o terceiro É, mas como ninguém mais acertou a pontaria, o jogo terminou no placar de Náutico 2, Vila Nova 0 Muito bem, o Náutico tem 4 pontos, um empate e uma vitória e é o vice-líder da Série B Alô, diretor, você vai levar aquela bola? Onde é que estava esse Careca? Esse cara é bom demais, rapaz Pois é, Roberto, ele se contundiu, né, Roberto? Então chegou, e aí fez falta, né, porque se esse rapaz tivesse jogado contra o Sport Aí é o Daniel, aí é o Daniel, lá vem, lá vem Porque faltou um atacante O Careca jogou muito bem, o time jogou bem Isso Começou um pouco truncado ali, mas depois se soltou E jogou bem Jogou bem, vitória merecida, vitória justa, 4 pontos, segundo lugar Mesmo pontuação do primeiro É verdade, Rubinho Está tudo caminhando bem É isso aí, diretor oficial do Macado O nosso Rubinho, inclusive, tem um recado para a galera de casa Dá-lhe, Rubinho Vamos lá, em time que a gente está ganhando, não se mexe E é por isso que o programa Todos com a Nota Registra, mais uma vez, o grande sucesso de participação do público Nos Jogos do Campeonato Pernambucano de 2014 O torcedor trocou suas notas fiscais por ingresso dos jogos Foi aos estados vibrar com seu time E ainda contribuiu com o aumento da arrecadação Para o governo do estado realizar mais obras e ações Na educação, saúde e segurança Todos com a Nota Governo de Pernambuco, o futuro a gente faz agora Valeu, Rubinho Ô, Xovê Tu tá lindo, brigando pela Libertadores Estreia do Leão em casa na Série A de 2014 O adversário, o alviver de Chapecoense Contra um rubro negro em noite de uniforme diferente Homenageando a seleção do México Quando o árbitro apitou, o Sport logo partiu para buscar a primeira vitória na Série A E não demorou Logo aos 11 minutos Richelli para Ailton, que soltou a bomba Danilo não segurou E Richelli mandou para as redes Esporte 1, Chapecoense 0 Ailton tentou o segundo na bola parada Que passou perto A Chapecoense buscava os contra-ataques E aos 36 minutos caprichou Depois de uma bela troca de passes Bola na boca do gol Para Ricardo Conceição empurrar para as redes Esporte 1, Chapecoense também 1 Mas sem tempo para muitas comemorações Porque apenas um minuto foi o suficiente para Ananias Mandar esse chute de fora e fazer esse golaço Leão de novo na frente, 2x1 Na segunda etapa, a Chapecoense quis logo empatar Regis bateu cruzado pela esquerda A zaga do Sport afastou E a bola voltou para ele Que bateu e Magrão salvou O Sport arriscava nas bolas paradas Neto Baiano tentou Passou perto Ailton também mandou com veneno E o goleiro Danilo deu um tapinha para garantir Wanderson para a Chapecoense Magrão só olhou E ela ficou na rede pelo lado de fora Dionis para Fabinho Chute cruzado na boca do gol Que passou perto Na última tentativa Uma boa troca de passes Mas Magrão saiu para abafar E garantir a primeira vitória do Leão na Série A Fim de jogo na Ilha do Retiro Esporte 2, Chapecoense 1 Chomem, até a gente saudade do Retiro Não sabia qual era o time do Sport ali Se era o branco, se era o verde Boa tarde, Chomem Boa tarde, Roberto Vou estar no G4 Agora tu tem uma semana meio difícil Tu vai pegar o Brasília, campeão da Copa Verde E vai pegar o Internacional lá em Porto Alegre Viu, Chomem? Roberto, o Batistinha ligou para mim Batistinha? E disse que ia botar o time misto na quarta-feira A ele, a ele É na quinta-feira o jogo Batista, você disse que ia botar o time Na quinta-feira, o jogo contra o Brasília Isso E no domingo ia botar o titular para jogar contra o Internacional Vai jogar contra o Internacional Vai ganhar mesmo, Chomem? Vamos ganhar, Roberto Ah, bom, Chomem Roberto, eu fiz muitos aqueles gols que a gente ia fazer Cala a boca, Chomem Nunca fizesse um gol na tua vida Ó, e depois de tanta notícia de Sport Uma ótima para repor toda a energia E ainda ganhar prêmios Chocolate Garoto sempre é bom, né? E você, já faz parte da torcida, garoto? A Cláudia Leite e o Michel Teló já garantiram o seu lugar Agora com a promoção Você na Copa Garoto Você também pode fazer parte dessa torcida Comprando a partir de 15 reais em Chocolates Garoto Você concorre a milhares de ingressos para a Copa do Mundo Da FIFA e Brazucas Garoto E se comer Chocolates Garoto já é bom Imagina então poder ganhar prêmios fazendo isso É, assim fica ainda mais gostoso concorrer E é só cadastrar o cupom fiscal do Chocolates Garoto No site www.vocenacopagaroto.com.br Aí é só torcer para ser sorteado Ah, não esqueça de guardar o cupom fiscal Corre, ainda tem mais seis sorteios Mais de mil sortudos já ganharam Compre seus Chocolates Garoto agora mesmo e participe É a sua chance de fazer parte do maior evento esportivo do ano Promoção Você na Copa Garoto Consulte as cidades participantes E o regulamento completo no site antes de participar Olha, após o jogo o pessoal do esporte falou aí Vamos ver aqui, põe na tela para a gente ver aqui Depois da vitória do Leão, vamos ver A participação no jogo eu já venho treinando bastante Desse jeito, procurando ajudar o zagueiro ali Na saída de jogo E só fiz o meu trabalho que eu venho fazendo dia a dia Apareci ali como elemento de surpresa Chutou e eu fui no rebote do goleiro E consegui pegar e concluí com gol Muito bem, está aí o Richelli O cara que pegou O Richelli fez gol O Xobain nunca fez um gol É isso, Xobain é nosso centro Daqui a pouco a gente volta E tem um assunto importante para falar com você Já já o mundo está indignado Daqui a pouquinho a gente mostra Já já no nosso Supra Esporte Não sai daí